Na semana passada eu postei um vídeo mostrando para vocês a minha nova skin de faca, a M9 Bayonetta Gamma Doppler Esmeralda, que é nada mais, nada menos que uma das facas mais raras e mais caras do jogo. Uma faca de quase 3 mil dólares, uma faca que eu já queria há muito tempo, porém naquele vídeo eu não mostrei nenhuma outra skin, além da Fire Serpent, que combinasse com a minha faca. Eu não mostrei luva, não mostrei, sei lá, algumas outras skins de pistolas, talvez. Eu não fiz nenhum kit, afinal de contas a Fire Serpent já estava no meu inventário há um bom tempo. Novidade mesmo naquele vídeo foi apenas a M9, porém no vídeo de hoje eu estarei apresentando para vocês um kit verde que eu montei aqui no meu inventário e eu confesso que foi o kit mais caro que eu já tive na história do CS GO. Isso que ele nem está pronto ainda, eu ainda irei pegar diversas outras skins. Então se preparem que hoje talvez vocês irão ver um dos kits mais bonitos da história do CS GO de todos os tempos. Cara, está muito da hora isso daqui. Se você deseja comprar skins de CS GO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CS GO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo do cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRO1337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte galera, hoje é mais um vídeo aqui no canal focado no mundo das skins, né? Na real, focado no meu inventário, porque eu montei um kit focado na cor verde. Mano, o kit está uma delícia, né? Na semana passada, você deve lembrar que eu postei um vídeo mostrando a minha nova faca. Essa linda M9 Esmeralda, cara. Que faca linda, que faca espetacular. São poucas pessoas no Brasil, né? Que tem essa skin aqui, porque é uma faca de nada mais, nada menos. Mais ou menos aí, 2.800 dólares, né? Algumas, dependendo do float, ultrapassam o valor de 3.000 dólares. E a minha tem um float bom. Ela é uma Factor New com float 0.02. Então, sim, a minha faca chega em mais ou menos 3.000 dólares. Porém, galera, naquele vídeo eu não mostrei nenhuma outra skin que pudesse combinar com essa faca. Afinal de contas, aqui do lado TR, eu estou pensando em montar um kitzinho verde, né? Não exatamente para todas as skins, mas o máximo de skins que eu conseguir, eu irei pegar skins na cor verde pra combinar com essa faquinha. E no vídeo de hoje, eu estarei mostrando quais skins eu selecionei até agora. São skins bonitas, né? Mas não são todas. Eu ainda provavelmente irei pegar mais daqui a pouco, futuramente, não sei. Uma das skins que eu tenho aqui no meu inventário, que eu tenho certeza que vocês conhecem, é essa linda AK-47 Fire Serpent Stat Trek Factor New. E, além de tudo isso, ela ainda tem ali na ponta, vocês podem ver, um Chrome Foil, que na minha opinião é o adesivo mais bonito do CSGO. E essa AK aqui também é bem carinha, custa em torno aí de 2.500 dólares. E eu não a vendi quando eu fiz aquele super upgrade no meu inventário, porque eu já tinha na minha mente, em futuramente, ter uma M9 Esmeralda. E eu acho que ela iria combinar perfeitamente com essa AK, mano. Olha que kit lindo, olha que kit perfeito. É uma AK-47 Fire Serpent, né? Factor New Stat Trek e uma M9 Esmeralda. Então, quando eu optei em não vender essa AK, é porque eu já estava pensando em ter essa M9 Esmeralda. Só que agora eu acabei de pegar outras skins, né? Outras, na verdade, uma skin de luva e algumas skins de pistolas, que vocês vão ver que, cara, mano... Esse inventário, esse kit que eu vou mostrar pra vocês, na minha opinião, é um dos kits mais bonitos da história do CSGO. Dos que eu já tive, sinceramente, é o mais bonito. E eu não lembro de ninguém que já tenha feito isso antes, cara. Sério, não lembro, não lembro mesmo. E antes de mostrar essas skins pra vocês, eu quero lembrar que lá no meu Instagram tá rolando o sorteio de uma linda AK-47 Neon Rider. E o resultado do sorteio, pessoal, sai daqui 3 dias, então não perca tempo. Corra agora lá no meu Instagram, me siga, curte o post do sorteio e marque dois amigos nos comentários. Porque o resultado, como eu já disse, sai em 3 dias, então você tem muito pouco tempo. Pra participar do sorteio dessa linda AK-47 Neon Rider, que é uma das mais bonitas do jogo. Só perde, né? Pra minha lindíssima Fire Serpent. Lembrando também, pessoal, que em todos os vídeos aqui do canal, eu faço um sorteio de uma linda USP Cyrex. E para participar do sorteio dessa linda USP Cyrex, é só comentar aqui no vídeo. Kit Esmeralda. Floda aí os comentários de Kit Esmeralda. E daqui 24 horas, caso o vídeo tenha batido a meta de 5 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório. E o comentário fixado vai levar uma linda USP Cyrex pra casa. Então não perca essa oportunidade. Se você só é interesse em que a gente cesse gol aqui no canal, cachorro 337, você tem grandes chances. E em breve eu estarei fazendo um sorteio muito bacana também lá no meu Twitter. Então é muito importante que você me siga, para não deixar de concorrer desses sorteios que eu sempre estou fazendo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Sem muita rolação, estarei mostrando aqui para vocês as skins que eu peguei, né? Para o meu, talvez, inventário verde, né? Porque eu não sei se eu irei selecionar skins para todas as armas. Nossa, que mapa da hora, mano. Acabei de baixar aqui. E é um mapa muito bonito. Gostei bastante, ó. Tem umas smokes aqui. Caraca, curti pra caramba. Eu já quero adiantar que eu não garanto que eu irei fazer todas as skins aqui do lado TR na cor verde. Porque, primeiro que não existe, né, skins para todas as armas, skins bonitas na cor verde. E, segundo, que tem algumas skins de outras cores que eu acho muito mais bonitas. Mas uma grande maioria será na cor verde para combinar com a faquinha e também com a Fire Serpent. Então vamos lá, galera. Vocês concordam comigo que não adianta ter uma Fire Serpent, Factory New, não adianta ter uma M9 Esmeralda se eu não tenho uma luva. E a luva que eu selecionei é nada mais, nada menos que uma... Luva de especialista Emerald Web, cara. Uma luva que eu sempre gostei bastante no CS GO. Mas, na minha opinião, ela apenas combina com faca Esmeralda, né? Ou, pelo menos, uma Gamma Doppler. Porque, para quem não sabe, tem uma Gamma Doppler que não é Esmeralda, mas é a Fake Esmeralda. Se não me engano, é a Phase 4. Onde ela é muito verde. Ela é muito verde. Até parece uma Esmeralda. Dá para enganar, dá para enganar. Então, caso você goste muito da Esmeralda, mas você não queira gastar 2.800 dólares, pega uma Phase 4 que é bem parecida e é tão bonita quanto. E essa luva aqui, pessoal, combinou demais com a faquia, combinou demais com a Fire Serpent. É uma das luvas mais bonitas do CS GO, né? A mesma luva do Fallen. A diferença é que a dele é a Field Tested e a minha é Minimal Wear. E ela custa aí em torno de, mais ou menos, 750 dólares. Então, por enquanto, temos aqui a Fire Serpent de 2.500 dólares, a M9 Esmeralda de 2.800 e essa luva de 700. Eu quero todo mundo aí somando para ver quanto que vai dar essa conta, hein? Digam nos comentários no final do vídeo. Todo mundo que joga comp sabe que é muito importante você comprar pistolas, né? Pistolas que sejam melhores que a Glock ou a USP durante a partida. Uma delas é a P250. E uma P250 que eu peguei, que eu gosto muito e que eu acho que vai combinar demais com esse inventário, é a P250 Lágrimas de Crocodilo. Olha que P250 linda, pessoal. É a P250 que eu já tinha no meu inventário, né? Antes de fazer aquele super upgrade. Então, eu decidi pegar uma novamente. Eu não jogo muito de P250, eu prefiro outras pistolas. Mas, continua sendo uma skin que eu gosto bastante. Continua sendo uma skin muito bonita, pelo menos na minha opinião. E combina demais com essa luva, mas que é um pouco mais barata, né? Também não é tão barata assim. Ela custa em torno aí de 15 dólares. A minha tá fechando com float bom. Então, acaba sendo um pouquinho mais cara. Skin que eu jogo bastante mesmo é a CZ. E eu não deixei passar a skin de CZ, não. Eu peguei uma linda CZ. Emerald. Sim, pessoal. O nome da CZ é Emerald. Não é que nem essa faca aqui que tem o apelido, né? De Emerald. Porque, na verdade, o nome é Gamma Doppler. Essa CZ aqui realmente se chama Emerald. E é uma CZ muito bonita. É uma CZ espetacular. Mano, não tenho nem o que falar, né? Combina demais com a faca. Combina demais com a luva. Combina com a Fire Serpent. Combina com tudo. E eu jogo bastante de CZ, né? Mesmo ela tendo sido nerfada agora. Mesmo a Tec9 estando melhor. E até a 5-7 estando melhor. Eu ainda prefiro jogar de CZ. Eu tô muito acostumado em jogar de CZ. E eu peguei aqui essa linda skin para o lado TR. Porque para o lado CT. Eu também peguei uma outra CZ que combinou bastante com o kit azul. Vou mostrar pra vocês. Ó, mesmo não sendo o foco do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês a minha CZ aqui do lado CT. Basicamente, eu tenho aqui, como vocês já sabem, a minha luva, né? Pandora Boxes. Eu tenho aqui a minha faca. Que é nada mais ou menos que uma caramba de safira. E de CZ, eu peguei essa daqui, ó. Que chama-se a Hora da Fúcsia. Eu sei que ela é, na verdade, roxa. Não é a mesma cor da luva. Muito menos a mesma cor da faca. Porém, eu acho que combinou. Aqui do lado CT, eu tô tentando fazer um kit um pouco mais afeminado. Podemos dizer, né? Skins azuis, roxas, rosas. Então, eu acho que essa CZ aqui combinou demais. Ficou bem. Combinou bacana. Mas o foco do vídeo é o lado TR. E aqui do lado TR, a minha CZ é a Emerald. Olha que kit lindo, mano. Emerald, luvinha, Fire Serpent. Cara, tá uma delícia isso daqui. E pra quem quer saber, essa CZ aqui é bem baratinha, pessoal. Ela custa em torno aí de 4 dólares. Então, pra quem gosta de CZ e quer fazer um kit verde, olha. Tá aqui uma opção muito bonita e barata. Agora, pessoal. Quando você tá jogando comp, é inevitável que do lado TR você, em algum momento do jogo, tenha que utilizar a Glock, né? Aquela arma que ninguém quer utilizar. Aquela... É muito ruim, né? Pelo menos nos rounds armados. Não dá dano nenhum no adversário. No round pistol, é bonita, né? Serve bem. É útil. Mas nos rounds armados, ninguém pega nela, não. Mas, de qualquer forma, eu peguei também uma skin muito bonita aqui para o meu kit verde, né? Uma skin de Glock. É uma skin de Glock que lançou bem recentemente. Vamos ver quem consegue adivinhar qual é. Quero ver se alguém acerta. Vai, pausa o vídeo e diga nos comentários qual skin de Glock você acha que eu estou falando. Vai, pessoal. Sem enrolação. A minha nova Glock é uma Jardim Radioativo. É uma Glock muito bonita. É uma Glock que, desde quando ela lançou, né? Naquela coleção da Nuke, eu já comecei a admirá-la. Eu admito que eu prefiro muito mais a Glock Fade. Então, tem sim a possibilidade de futuramente eu voltar a utilizar a Glock Fade. Mesmo que não combine com essa luva, com essa faca. Mas, não é nada confirmado. E, até lá, eu estarei utilizando essa Glock aqui, né? Jardim Radioativo. Muito, muito bonita. Combina demais com a luva. Combina demais também com a minha faquinha. E, galera, eu ainda irei pegar outras skins aí focadas na cor verde para colocar nesse kit TR, né? Todo focado na cor verde. E, caso você conheça alguma skin, né? Palmeirense, a cor verde. Diga aí nos comentários que eu irei pegar e colocar no meu inventário. Mas, tem que ser skin bonita. Não adianta ser verde feia. Tem que ser bonita. Antigamente, eu odiava verde, pessoal. Antigamente, tudo que era verde, eu, sei lá, me afastava. Não gosto de roupa verde. Não gosto de nada verde. Isso se deve ao fato, pessoal, de antigamente eu ter sido corintiano roxo, né? Eu ainda sou corintiano, mas antigamente eu era um cara, sabe, fanático por futebol, fanático pelo meu time. E, já que o meu time era Corinthians e o principal rival do Corinthians é o Palmeiras, tudo que era verde eu não gostava. Agora eu cresci, né? Estou um pouco mais maduro e esse pensamento mudou. Não é à toa que eu estou montando um inventário focado na cor verde. E eu admito para vocês, esse kitzinho aqui, além de ser o mais caro que eu já tive no CSGO, está sendo também o mais bonito, o que mais me agrada. E é isso aí, pessoal. Lembrando que aqui no canal Cachorro337 eu posto vídeos todos os dias. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, nesse horário, para não preenhar nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Rian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E aí Não é qualidade, também é humildade, não é simpatia Banda as garrafas, olha a grana por parte Que depois da festa eu vou pra maresias Com mais três dias, canto desse jeito E ela se joga e eu mato no peito Pra quem me julga, vai uma pergunta Me aponta quem que é perfeito Eu dou risada mesmo Na cara dos invejosos, eles ficam se mandando Eu dou risada de novo, eu dou risada mesmo Na cara dos invejosos, eles ficam se mandando